Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vlog. Desculpem se eu aparentar estar cansada, mas é porque eu estou mesmo. Eu estou, assim, no limite do limite, mas ainda não cheguei no meu máximo do limite. Não gravei pra vocês desde ontem, porque ontem eu estava pilha de nervos. Ontem eu tive prova, por isso que eu não gravei pra vocês, porque eu passei a tarde inteira estudando. Então, preferi ficar mais quietinha. Estou saindo do estágio agora e vou pra casa almoçar. Preciso lavar meu cabelo. Quero ver se eu já dou uma pesquisada no contexto de pré-diabetes pro meu relatório. Porque quinta-feira que vem eu preciso entregar este relatório pra professora. Então, quero ver se eu consigo terminar ele essa semana. Tenho algumas coisas pra fazer. Vou mostrar pra vocês se a preguiça não bater. Na verdade, gente, não é nem preguiça. Na verdade, é o cansaço batendo. Não é nem preguiça, porque vontade eu tenho. O que me falta... É a força. É a energia. Mas, enfim, gente. Vou mostrar pra vocês. O vlog não vai ser só hoje. Então, eu vou gravando pra vocês amanhã. E bora. Bora continuar o dia. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto